Música Música Agora passo minhas noites Para o céu procurar Até uma lua de vazia Que me ensinou a te amar Eu sou o rosto das estrelas Vivo uma noite de emoção E cada vez que vejo a lua Eu encorqueço de paixão Vou fechar as horas de tentar sonhar Para rever aquela estrela Que botou no teu olhar Vou chamar a lua para de lutar E aprender o meu sangue Escolar o cidadão e brilhar Vou fechar as horas de tentar sonhar Para rever aquela estrela Que botou no teu olhar Vou chamar a lua para de lutar E aprender o meu sangue Escolar o cidadão e brilhar Aplausos 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 Aplausos